Por que algumas pessoas são prósperas e outras não? Como podemos abrir o caminho da prosperidade em nossa vida usando o método Reiki? Bom, meu nome é Gabriel Reis Stein, sou professor de Reiki e nessa videoaula de hoje eu vou te ensinar a como você pode abrir o caminho da prosperidade na sua vida usando técnicas do Reiki de maneira simples e prática. Mas antes de continuarmos, eu quero que você coloque esse conhecimento na sua cabeça. Que como o próprio gênio Einstein disse, e eu também digo para você, que tudo nesse universo é composto por energia. Sendo assim, tudo na nossa vida é energia. E se é energia, podemos tratá-la, podemos harmonizá-la. E sabendo desse conhecimento, podemos cuidar de qualquer coisa usando o método Reiki. Porém, temos que levar em consideração que o nosso índice de sucesso com o método Reiki é de 80%. Sendo que 20% é de origem kármica. Ou seja, devemos passar por esse aprendizado, por esse estado atual que a gente está vivendo para que tenhamos um futuro melhor e colher bons frutos. Para que a gente aprenda de verdade. Então, por que muitas pessoas não são prósperas nesta vida? A primeira causa básica disso é as nossas crenças. Desde crianças, somos condicionados a ter pensamentos, ou seja, a opinião sobre o dinheiro e sobre a riqueza das pessoas. Talvez você já deve ter ouvido que nesse mundo só tem dinheiro quem rouba, quem engana os outros, quem passa a perna nos outros. E isso acaba ficando programado na sua mente. O resultado disso tudo é que você cresce, trabalha e sua vida financeira não anda, não prospera. Porque você pensa que se você ficar rico e se você tiver uma boa condição na sua vida, você acha que pode ser uma pessoa ruim, acha que você vai enganar as outras pessoas e se tornar uma pessoa do mal. Quando eu falo em prosperidade, eu não falo somente de dinheiro, mas eu falo no modo geral a vida toda. Então, eu pergunto para você, qual o seu pensamento em relação ao dinheiro e na sua vida? A sua vida está boa? Você está feliz? Você está prosperando? Bom, nos próximos minutos eu vou te ensinar uma técnica que você vai destruir todas as crenças negativas que você estiver usando o reiki. Então, continue vendo esse vídeo até o final. Outro empecilho da prosperidade é a nossa vontade de aprender. A vontade de experimentar coisas novas, o conhecimento pode se tornar algo próspero para você, tá bom? Além disso, você pode ajudar muitas outras pessoas com o seu conhecimento que você tem. E com isso você se torna uma pessoa mais grata, mais feliz. Se você conhece alguma coisa que ajuda outras pessoas e você ama isso, por que não compartilhar esse conhecimento? Ou mesmo criar um curso, criar um produto, algo que ajude essa pessoa, essa outra pessoa? Ou mesmo ajuda você mesmo? Isso não é importante se atualizar, conhecer novas técnicas, novas terapias. Não existe crise para quem está com a atenção plena nas necessidades das outras pessoas. A pessoa que precisa de algo, ajude essa pessoa. Por exemplo, a pessoa que precisa de alguma coisa para poder andar melhor, invente algo que resolva esse problema e cobre sim o valor justo por esse conhecimento que você transformou numa solução. O outro empecilho da prosperidade é os encostos. Inclusive, em uma videoaula anterior, eu falei exclusivamente sobre isso. Eu falei mais de 20 minutos sobre formas, pensamentos, larvas astrais, ovoides, encostos. E como a gente pode se livrar disso. Eu vou deixar abaixo o link na descrição para você ver isso melhor. Muitas pessoas do mal acabam se deixando influenciar por trabalhos energéticos para prejudicar outras pessoas. E isso acaba fazendo uso da magia obscura. E que essas magias podem atrapalhar muito o caminho da prosperidade e felicidade de uma pessoa. Se ela não tiver proteção. O nosso destino está escrito no livro da vida. E tudo o que você fez no seu passado, você será cobrado hoje. E muitas coisas na nossa vida que não dão certo e que você já tentou de tudo, pode ser que esse seja um problema kármico. E que para você solucionar isso, você precisa ter um aprendizado. Um insight dentro do seu interior para poder resolver isso. Então, como a energia cósmica universal, ou seja, o reiki, pode ajudar nisso tudo? Começando com as crenças. No reiki existe uma técnica que é ensinada no nível 2 e também no jandai reiki-ho, conhecido como netatsu. Ou seja, mudança de nosso caráter. E essa é a tradução dessa técnica. E para usar essa técnica, é necessário que você seja um reikiano de nível 2. Pois usaremos o símbolo se-reiki e também o shokurei. Então, como podemos mudar as nossas crenças utilizando o método reiki? Vamos lá? Primeiro, coloque a sua mão dominante na nuca. Para quem não sabe, a mão não dominante é a mão que você não escreve. Dois, com sua mão dominante em sua frente, desenhe o símbolo se-reiki e pronunça o seu mantra três vezes. Se-reiki, se-reiki, se-reiki. Coloque a sua mão dominante no chakra frontal e faça afirmações audíveis, repetindo cada afirmação três vezes. Por exemplo, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero. Eu sou livre financeiramente, eu sou livre financeiramente, eu sou livre financeiramente. Eu atraio boas oportunidades de sucesso em minha vida. Eu atraio boas oportunidades de sucesso em minha vida. Eu atraio boas oportunidades de sucesso em minha vida. Então, você pode criar a afirmação que você deseja. Sempre pensando no resultado final que você quer. Lembre-se, não coloque palavras negativas e nem utilize a palavra não nas afirmações. Tá bom? 4. Agora desenhe com sua mão dominante o símbolo Shokurei na sua frente e coloque a sua mão no chakra frontal. E deixe a energia fluir. Deixe a energia fluir pelo tempo que você achar necessário. Siga a sua intuição, a percepção energética. Agradeça e repita esse procedimento diariamente. Até você atingir o resultado que deseja. Agora podemos estimular o aprendizado e a criatividade utilizando o método Reiki. Como podemos fazer isso? A alta aplicação diária, de preferência duas vezes ao dia, melhora a nossa vibração energética. Melhora a nossa mente, os nossos pensamentos. Muda os nossos hábitos. E isso torna você uma pessoa melhor. A alta aplicação de Reiki, nas laterais de nossa cabeça, equilibra os dois hemisférios do cérebro. Melhorando a nossa capacidade de aprender, a nossa intuição, a nossa comunicação. Enfim, o Reiki tem um papel muito importante no nosso sistema endócrino. E na nossa aprendizagem, no nosso sistema nervoso. Além disso, existe um chakra responsável pelo nosso aprendizado e criatividade. É o nosso chakra da garganta. Esse chakra, quando bem harmonizado, facilita o nosso processo de aprendizagem e também de comunicação, como também de criatividade. Outro fator importante é a nossa motivação. A gente só muda verdadeiramente ou aprendemos algo de verdade quando você tem o prazer para isso. Ou seja, quando você ama o que você está fazendo. Ou quando você realmente precisa. E está passando por um processo doloroso. Quando você está desempregado e precisa cuidar de sua família. E eles não podem passar fome. Aí qualquer coisa que jogar na sua mão, você vai querer aprender a custo. E realmente você irá aprender com muita eficiência. Pois você está passando por um processo doloroso. Você não quer isso para a sua vida, esse sofrimento. Agora devemos entender que existem vários fatores que influenciam a nossa prosperidade. E outro fator pode ser de influência externa. Eu estou referindo aos encostos. Os que já vimos na aula anterior. Que eu falei que deixarei o link logo aqui abaixo para você ver. Então não deixe de assistir. Além disso, Gabriel Stein. Você tem alguma chave ou algum segredo que você utiliza para abrir os caminhos da prosperidade na vida? Bom, o que eu particularmente utilizo é um banho conhecido como banho da prosperidade. Eu adaptei esse banho com o reiki. Esse banho eu aprendi. Eu recebi essa dica há muito tempo com uma senhora bezendeira de 89 anos de idade. Ela tinha uma família impressionante. E o conhecimento que ela tinha de ervas e fitoterapias e espiritualidade era de extremo valor. E nessa técnica, eu vou revelar para você hoje. A gente vai precisar utilizar três ingredientes. Essa é uma técnica inédita que eu não passei ainda para ninguém. E eu acredito que essa técnica vai ajudar a muitas pessoas. E então precisamos, para utilizar essa técnica, é desses três ingredientes. Um punhado de sal grosso, um ramo de arruda e uma folha de quinet. Tudo isso você consegue em uma loja de ervas ou de produtos esotéricos. Então o que você vai fazer é bem simples. Primeiro, misture em uma vasilha qualquer, o sal grosso, o ramo de arruda e uma folha de guinet na água natural. Deixe a vasilha com essa mistura no sol por uma hora. De preferência de 7 horas da manhã até 8 horas da manhã. Então você vai fazer o que? Você vai aplicar nesta mistura, nesta água reiki. Você vai usar todos os símbolos que você tiver disponível. Se você for iniciado em carona, acrescente também o símbolo rama, cria e chante. Beleza? É bem simples. Você vai desenhar os símbolos e em volta desta vasilha você vai transmitir energia. Tá bom? Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os seus amigos reikianos. Leve esse conhecimento para a internet, para os seus amigos e qualquer coisa você deixe um comentário logo abaixo. E se você gostou mesmo dessa dica e dessa técnica, aproveite e conheça o e-book Guia das Tecnias do Rei clicando no link abaixo. Eu desejo a você muita paz e muita luz. Namastê. Muito obrigado. Obrigada. Tchau. E aí